Comprei esse produto no MercadoLivre, é um álcool isopropílico de 1 litro, Paguei R$39,80, R$28,90 pelo produto em si, e R$10,90 pelo frete, pode ver que está lacrado, Vamos abrir ele aqui, comprei ele ontem, fiz o pagamento no cartão, então já confirmou ontem mesmo, e recebi hoje o produto, o vendedor atencioso, não tenho que reclamar, pelo menos com relação ao atendimento do vendedor. Para abrir o produto e gravar ao mesmo tempo, é difícil. Aqui é uma barlade que pode congelar não, que não consegue se pode ver. Aqui está o produto, está tapado aqui, lacrado a parte de cima, vocês podem ver que é da em Plastec, isopropanol 99,8%, para limpeza de eletrônicos, conforme está escrito, não com o corrosivo, 1 litro, polote fabricado. Coloquei algumas informações, aqui, acho que é só isso mesmo por enquanto, vou usar para limpar o meu PC, os componentes dele, trocar a pasta térmica do processador, da placa de vídeo, e está aí, é um vendedor recomendado, então acredito que não vou ter problemas quanto para o produto ensino. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.